Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Perfumando-se com Sol Garrote, eu sou a Sol e o vídeo de hoje é de comprinhas da Natura, sim gente, comprinhas da Natura, então caso se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, comente, compartilhe e deixe aquele joinha que a gente ama, vocês devem estar estranhando né, esses meus lindos cabelos longos né, mas é só uma tentativa de mudar um pouquinho o visual. Então bora lá que eu vou mostrar aqui tudo que eu comprei da Natura esses últimos tempos né, estava um pouquinho sem vídeo aqui porque eu estava sem olfato gente, mas agora já voltou ao normal, então se você gosta desse conteúdo aproveita e já se inscreve no canal. Então eu comprei algumas águas da Natura e comprei dois lançamentos, eu vou mostrar primeiro as águas porque vocês vão perguntar assim, Sol, mas por que que você comprou nesse frasco, se tem o frasco novo mais bonito? Gente, porque eu já coleciono essas águas e as águas que são descontinuadas são nesses frascos, então eu quis pegar as que tem nesse frasco né, pra ficar uma coisa mais harmoniosa e óbvio que aquelas outras que forem sendo lançadas que não sejam neste frasco aí vão ser nos frascos novos, tá bom? Uma das águas que eu peguei é essa daqui, a água laranjeira em flor, que é essa daqui e é o que vem nesse frasquinho aqui. Eles não tem borrifador e agora que está chegando o calor né gente, bora ter uns perfumes mais fresquinhos, mais leves e é muito gostoso. Esse aqui tem realmente uma flor de cerejeira assim, mas eu sinto uma lavandinha também bem gostosinha e eu acho que pra dormir assim vai ser excelente. Gente, eu gosto dessas águas pra dormir, dependendo se a noite tá muito quente, eu prefiro um perfume mais leve pra dormir do que aqueles perfumes mais pesados. Às vezes eu uso algum gourmand também, mas os gourmands tem aquele sério problema que a gente começa a sentir cheiro de doce, essas coisas e a gente acaba sonhando com isso, não é mesmo? E quando a gente tá de dieta, no dia seguinte a gente só quer comer doce né? Peguei também esse aqui, o banho de lavanda, também tá aqui. Lavanda é uma coisa que eu tenho bastante, vocês sabem porque ela realmente funciona comigo, eu durmo bastante com ela. É uma lavanda bem fresquinha, bem... ele me lembra essa lavanda, aquela alfazema, feiva de alfazema, aquela lavanda antiga que todo mundo conhece, que tem na farmácia. Então, tem... antes que vocês falem alguma coisa, tem a seiva de alfazema lavanda, tá? Porque seiva de alfazema é uma marca, tá bom? E esse aqui me lembra bastante aquela seiva de alfazema lavanda. Gente, lavanda não tem muito que mudar, né? Peguei também esse aqui que é o jabuticaba, também ó, vem nesse frasquinho aqui. Dizem que é um frutado muito docinho. Nossa, tem cheiro de suco. Assim no frasco eu não senti cheiro de jabuticaba. Eu não estou borrifando nos braços, gente, porque esses aqui são perfumes já... Que estão aí no catálogo há bastante tempo e eu quero primeiro testar os lançamentos, tá bom? Que eu ainda não testei. Também peguei esse aqui, o campo de violetas, vem nesse frasquinho, ó. Esse aqui eu sempre fico, quando tem violeta com o pezinho atrás, por ser mais atalcado. Esse aqui é um atalcadinho sim, mas ele é agradável. Antes que me matem, gente, eu senti um fundinho assim de... Sabe aqueles lustramóveis, poliflor, que a gente passa nos móveis? Tá me lembrando um pouquinho isso. Talvez não seja o meu preferido. E agora bora aos lançamentos, depois eu borrifo aqueles e eu dou minhas primeiras impressões. Um que todo mundo já cansou de falar, mas o meu tava aqui esperando o meu olfato voltar pra eu poder falar pra vocês. É esse aqui, o Humor Online, que veio nessa ânfora linda, gente. Eu amei esse frasco. Ele tá divino. Eu acho que dos frascos, dos humores que eu tenho, né, que eu coleciono, não tenho os mais antigos, esse frasco aqui é o mais lindo. E sim, gente, eu senti uma pitanga aqui nele. O borrifador dele é ótimo. Sinto o maracujá agora na saída. E o incrível, assim, na minha pele, pelo menos agora, de primeira impressão, tá se destacando mais o maracujá que é a pitanga. Mas eu consigo sentir a pitanga. E uma coisa que eu tava meio assim, com um pezinho atrás, é porque o Ecos pitanga não me agrada. Aquela pitanga do Ecos, ela me dá dor de cabeça, me irrita um pouco. E a desse aqui, não. Talvez porque eu esteja sentindo mais esse maracujá azedinho, suculento. Mas dá pra perceber que tem sim uma pitanga ali, entre outras frutas amarelas. Que eu não vou conseguir dizer todas elas agora. Mas eu vou estar testando e durante a semana eu trago resenha pra vocês. E o outro lançamento que saiu, que chegou pra mim, foi esse aqui, o Ecos Spink. Que ele vem, né, naqueles frascos da linha Ecos. Tá bem bacana. Não dá pra sentir aqui. Então, bora dar uma borrifada. O jato desse aqui não tá tão potente quanto o jato desse aqui, tá bom? Mas eu senti uma coisinha meio... Parece ser uma coisa especiada, tipo... Ai, não sei se manjericão ou algo assim. Tô sentindo isso. Sinto uma pimentinha, mas assim, uma coisa mais discreta, mais suave. Mas eu sinto ele bastante especiado, né, com aquelas especiarias que a gente... Aqueles temperinhos que a gente põe em comida. Pelo menos na saída. Não sei se ele vai ser assim tão fresquinho. Mas eu sinto que ele tem alguma coisa, um fundinho floral. Nossa, muito gostoso. Gostei mesmo. Ele, assim, quando eu vi o Wish Pink, eu tinha uma outra ideia dele. Eu achei que ele fosse ser uma pimenta bem carregada, alguma coisa bem ardida. E ele não é. Ele tem um frescor, ele tem essa picânciazinha da pimenta. Sinto alguma coisa floral, mas eu não sei dizer quais. Não achei doce, gente. Ele é zero doce, tá? E ele é fresco, mas ele não é aquele fresco de cítrico, de coisinha bobinha. Não é isso que eu tô sentindo, não. Mas é um perfume bem agradável, eu gostei. Então, gente... Ah, eu disse que iria, né? Experimentar, então bora lá ver. Vamos ver aqui agora o cheirinho do... Campo de Violetas. Muita gente elogia bastante esse Campo de Violetas. Não tem borrifador, então bora, né? Molhar o dedo. Gente, eu já confesso pra vocês que esse aqui não vai ser um dos meus preferidos, o Campo de Violetas. Ele tem... Pra mim, ele tá lembrando muito poliflor, né? Lustra móveis, essas coisas assim. Eu gosto de alguns perfumes que tem essa pegada de limpeza. Mas Violeta, eu confesso que não é uma das minhas notas preferidas. Ela costuma me dar dor de cabeça e eu acho que esse não vai ser diferente. O jabuticaba. Vamos ver aonde que eu posso molhar aqui. O jabuticaba é bem gostosinho. É um frutadinho. Enche a boca d'água. Docinho. Mas por ser uma água, ele não é invasivo. Então não é uma coisa assim que vai te enjoar, que vai te incomodar. Esse aqui é lavanda, né? A banho de lavanda. Gente, sinceramente assim... O banho de lavanda, ele não tem nada diferente de nenhuma outra lavanda que eu tenha, né? Mas como eu estou colecionando as águas, tinha que ter, né? O Campo de Violetas também é um assim que não... Que talvez se eu não colecionasse, eu não teria ele. Mas como eu tenho a coleção, tem que estar aqui, né? E vamos lá no Laranjeira em Flor. Eu acho que esse aqui e o lavanda são os mais fáceis de agradar o pessoal, né? Gente, realmente eu estou apaixonadinha por esse aqui. Talvez dessas novas, esse aqui vire o meu preferido. Muito gostoso. Tem bem cheirinho de banho tomado mesmo, aquele cheirinho de limpeza. Ai, bem gostoso. Não sei, não me pergunte fixação, projeção. Porque chegaram, estavam fechados todos eles. Tanto os lançamentos, quanto esses aqui que são mais antigos. Porque eu passei uma semana aí, uns dias sem olfato. Então eu estava usando alguns perfumes que eu já tinha aqui. Mas não estava dando pra vir falar nada aqui pra vocês. Então eu não usei os novos. Que era pra não, né? Chegar aqui e fazer uma primeira impressão. Ou vir aqui e falar coisas que não seriam legais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele joinha esperto pra gente que sempre aquece o coração. Comente, que eu leio todos os comentários. Demora um pouquinho pra responder, mas respondo. Até a próxima. Um beijo grande. Tchau!